Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo, toda semana tem skin novo do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube, ou só vira membro que já ajuda pra caramba. Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo hoje pessoal tamo aqui dentro do Demonfall, porque hoje eu vim ensinar pra vocês como tá farmando aqui no game, vou ensinar os métodos aqui pra você tá farmando bem rapidinho, tanto como o Slay, tanto como o One, tá rapaziada? Vai ser um tutorial pra geral aqui, lembrando que isso não é um guia tá, eu ainda vou fazer o guia do Demon Slayer né, como você sabe já fiz do One há um bom tempo atrás, porém tem que fazer o dos Slay obviamente, então fica de olho que vai ter o guia completinho fazendo seleção e tal, tudo isso aí futuramente ok? Mas hoje eu vim ensinar pra vocês o método pra farmar level tá rapaziada aqui em questão, pra você poder dar o par bem rápido, pegar seus pretinhos e tal ok? Lembrando, fica até o final do vídeo, é bem importante, eu vou explicar cada um dos bosses que você deve enfrentar, quanto que dá a cada um tá? Lembrando, eu não vou tá levando respiração em conta, então é bom levar isso bem em conta cara, porque né, tem gente que acaba se confundindo e tal, então respiração não vai ser levada em conta aqui, porém eu vou falar uma respiração bem dura pra você também tá farmando ok? Só pra deixar isso claro pra vocês, e lembrando pessoal, quando eu começar aqui eu já peço, deixa o seu like, eu sei que é chato pedir pra gente pra caramba o canal, então dá o like, compartilha pra geral, ajuda demais. Mas muito obrigado pelo feed que tá no vídeo de Monfal, cara, tá um negócio insano, tá melhorando muito velho, eu fico muito feliz, porque realmente é um jogo que eu adoro né, tô acando meus jogos favoritos também do Roblox cara, de Demons Lair eu não sei se é meu favorito cara, mas ele tá lá no topo sem dúvida nenhuma, é um jogo muito bom ok? Então muito obrigado, e se você for novo por favor se inscreva aí, considere se inscrever pra poder ativar sim ok? E receber todo o próximo vídeo ok rapaziada? Muito obrigado, e agora sem enrolação, bora lá falar um pouco aqui sobre o nosso up. Como vocês sabem, atualmente eu tô no Prestigio 1 tá cara, eu não sei se eu vou pegar Prestigio 2 sinceramente, eu acho que talvez eu não pegue, já que eu vou virar híbrido futuramente, então eu vou ter que continuar no 1, porque eu vou perder leve e tal, então vocês já devem saber disso aí ok? Mas bom, então eu tô tentando upar né cara, eu voltei upar aqui no game, eu não tô mais tão focado antes do Prestigio 1, porque obviamente eu tô farmando em outros jogos, como já vai ter se pode aqui, temos leio um list já já no canal tá ligado? E eu já sei que muita gente não sabe como é que eu farm nesse game, tem que ficar confuso como One, como Slayer, como é que você farma e tal, muita gente fala, cara, eu não upo rápido velho, demora muito e tal, e obviamente rapaziada, nesse vídeo, essa gameplay que eu vou mostrar pra vocês, esse método, ele é tanto pra mobile, pra Xbox, eu não lembro se tem pra lá né, pra console, e também pra PC, então eu não vou tá excluindo ninguém nesse vídeo ok rapaziada? Todo mundo vai poder utilizar desse método, mas bora lá. Como você sabe, aqui no Demon Fall né cara, você pode tá pegando suas missões como One lá com Zone né cara, normal, no modo história lá que eu mostrei pra vocês, você faz isso né, e assim você ganha as missões, vai poder completar elas e tal, normal, como o Demon's Level você tem o Corvo né cara, que ele sempre tá aqui pra te dar as missões certinhas pra você matar certos Ones e tal, também bem tranquilo cara, ele passa as missões, você pode completar e ganhar uma certa quantidade de level né, só que nesse vídeo eu vim falar um pouco pra vocês sobre os bosses desse game cara, porque os bosses são sem dúvida, o que mais dá level, tanto que o boss final, cara, pra vocês terem noção, fica spoiler, ele dá do level 1 ao 18 cara, só matando ele uma vez, não é nem isso, se tu tiver level 1 tu vai direto pro 18, imagina isso cara, eu que lembrei muito pra chegar no 10 antigamente, chego no 18 tranquilamente cara, é um negócio insano tá, então hoje eu vou falar um pouco sobre esses bosses, qual o caminho que eu costumo seguir aqui dentro de Monfall, pra vocês ficarem cientes e poderem tá testando aqui, tá até um One aqui cara, enchendo o saco aqui, então bora derrotar ele aqui rapidinho velho, só pra ele parar de encher um pouco aqui a gente, porque eu quero mostrar pra vocês certinho isso aqui sim, muitas de me atrapalhando né cara, então bora ir no Kamikagura, utiliza aí disso né cara, bora pegar e derrotar ele aqui rapidinho, ou até mais um One, nossa velho, só porque eu vim fazer aqui o vídeo tá cheio de One aqui velho, ok né, beleza, bora derrotar ele aqui rapidinho e já volto com vocês, beleza, acabei derrotando aqui os One estavam enchendo aqui a gente né cara, então guarda aqui a nossa espada e bora lá explicar pra vocês sobre esses bosses, tem 3 bosses rapaziada que eu quero que vocês foquem aqui nesse jogo cara, lembrando, a dificuldade pra derrotar eles depende muito obviamente se você estiver forte cara, se você tiver respiração infinita vai levar em conta, boa respiração é levada em conta cara, tudo isso é levado em conta ok, e uma respiração até que eu falo pra vocês que eu acho muito boa cara, pra você tá pegando e farmando de começo é a do inseto, ela é uma respiração muito boa pra matar vários Ones em sequência cara, por conta do envenenamento, a das chamas também é muito boa cara, a da água também é consideravelmente boa, eu gosto dela tá, lembrando que cada uma é levada em conta um pouco de como você joga, até porque algumas são bem difíceis de jogar, como a da Thunder, que muita gente fala as vezes que é ruim, por conta de uma respiração muito boa, só depende do play realmente tá, lembrando lá, primeiro boss que eu quero que vocês fiquem atentos cara, Zenitsu aqui, o Zenitsu ele fica sempre aqui em Grove né, no caso, perto do local onde você faz o exame final, e o Zenitsu cara é muito importante, por quê? Porque ele é um boss cara, que dá muito XP de começo, então ele é absurdo de bom, ele é difícil de enfrentar, não é tão fácil, só que ele diferente dos outros dessa lista, ele você consegue enfrentar eles de boa aqui, X1 cara, você consegue ganhar dele, dependendo do seu level, dependendo de como você tá já aqui no jogo, ok? Enfrenta ele cara, dá muito level, realmente vale bastante a pena, já que ele é bem legal e tá efetando e é bem de boa, tá? Mas bora lá, continuando cara, boss de cristal, talvez eu coloque na tela pra vocês onde é o local aí do boss de cristal, na verdade eu vou até lá rapaz, se dá pra achar pra vocês o boss, porque ele é muito importante cara também, porque obviamente, fora ele dá muito XP cara, ele dá um item bem interessante pra vocês, então bora lá, encontrar esse boss de cristal e eu já volto com vocês, bora! Tá pessoal, voltei aqui, aqui no caso a gente vai querer entrar nessa caverna, ela fica no lado do local de Okuia Village tá, pra quem tiver alguma curiosidade, e bora lá velho, por que que tu vai querer enfrentar esse boss de cristal? Como eu falei anteriormente cara, ele dá muito, muito XP cara, fora que ele dá um item essencial pra fazer Nichirin tá rapaz, no caso ele dá o item essencial pra você fazer as Hashira Nichirin, então caso você queira enfrentar um boss pra ganhar uma espada mais forte e ao mesmo tempo ganhar muito XP, aqui né, o boss de cristal vai ser uma ótima escolha pra vocês, até né, bora lá né cara, se não me engano é pra lá ou pra cá, acho que é pra cá né, entra aqui em cristal né cara, bora ver isso aqui, exatamente aqui né, entra aqui né cara, e obviamente tem até o zone pra você evitar se você quiser né velho, mas é aquela parada rapaziada, foca nesses bosses, o Zenith ele invoca automaticamente cara, o Zenith invoca muito rápido né, depois que você derrota ele, o boss de cristal você pode tentar farmar né, no caso o negócio de cristal lá, pra poder invocar ele, você vem aqui com a chave de cristal que você pega lá em Slayer Corp né, eu já falei disso em outro vídeo, então vou dar uma explicação tão grande né, mas você vem com a chave, coloca aqui cara, ele vai invocar no caso, se não me engano abre a porta e você vai poder enfrentar ele, ok, então ele dá muito XP, vale muito a pena cara, ok, e bom rapaziada, o último e o mais importante cara, de todos, que tu não pode perder esse boss, esse até engraçado se ele invoca esse aqui cara, mas ele é o boss definitivo rapaziada, ele dá o que é o que mais da XP se não me engano, atualmente ele se não me engano mais da XP, ele invoca mais ou menos mais uma hora, mais ou menos cada uma hora se não me engano ele invoca, que é o Kaigaku rapaziada, o, no caso rapaziada, o Lua Superior 6 né, pra quem tá ligado, há mais ou menos uma hora ele invoca né cara, e ele é muito difícil, então cara, lembrando, serve público, tem que estar obviamente, se não invoca no privado se não me engano né, então fique no serve público cara, ele aparece no seu mapa, localização certinha pra vocês cara, nunca perde a oportunidade de enfrentar ele, ele dá muito XP rapaziada, ele dá quase um level em levels mais alto, que é algo muito bom cara, porque as vezes ó, como você pode ver, eu preciso aqui de muito XP cara, então, realmente, se tu puder enfrentar o Kaigaku cara, não perde a oportunidade, vai lá enfrentar ele, porque vale muito a pena ok, ele é o boss definitivo, e fazendo o combo dos três cara, pegando, ah, tô enfrentando vários inícios, depois, vou ir pro bosta de cristal, ah, pego o Kaigaku, vou pro Kaigaku, ah, eu devo fazer a missão do Corvo genre, faça a missão do Corvo cara, se tu estiver focado ao pá, faz a missão do Corvo ok, pra você tentar pegar se você quiser, eu não faço porque eu realmente né, fico mais no Kaigaku e tal, eu tô ligado que tem alguns métodos que as pessoas usam, como entrar no serve lá do de Manfall, onde eles sempre postam o link de Kaigaku e tal, pra vocês utilizarem, só que isso não é tão bom rapaz, é porque não funciona tanto no mobile, então, fica aqui o método convencional, se você quiser utilizar um método mais abrangente, você pode tá utilizando esse de pegar o CF sempre no Kaigaku, tá, tá até o carinho que eu vou falar com ele já já, quando acabar o vídeo, tá, mas é mais ou menos isso pessoal, espero que a explicação tenha ficado bem de boa, tá, lembrando, funciona, funciona cara, olha isso aqui, eu nem sequer fiz a seleção final do level 32, cara, e pra você ter noção, eu sequer tô farmando direito no game agora, velho, então tá um negócio muito, muito insano de fácil, então, boa história pra todo mundo, se eu tiver mais algum método, eu ensino futuramente pra vocês, mas foi isso pessoal, muito obrigado, e eu vejo vocês até o próximo vídeo de Manfall aqui no canal, tamo junto, e até a próxima pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho